A queda de braço entre o governo Lula e o presidente do Banco Central ganhou um novo capítulo ontem após uma entrevista de Roberto Campos Neto ao programa Roda Viva. O tom do presidente do BC foi de conciliação. Ele disse que o Banco Central é um órgão de Estado e, por isso, precisa caminhar ao lado do governo. Roberto Campos Neto afirmou ainda que suas decisões à frente do BC são técnicas e independentes de governos. Na entrevista ao Roda Viva, ele lembrou que o maior aumento de juros se deu no período eleitoral durante o governo Bolsonaro e, se ele quisesse ter agido politicamente, não teria subido juros para que a inflação estourasse mais para frente. Eu achei de bom tom a entrevista. Apesar do seu histórico de bolsonarista, a postura de Campos Neto não foi, em nenhum momento, de enfrentamento ao atual governo. Por lei, a função do BC é controlar a inflação, promover a estabilidade do sistema financeiro e garantir a criação e a manutenção dos empregos. Nisso, governo e autoridade monetária concordam. É possível alinhar as metas do Banco Central com os objetivos de Lula. Se governo e autoridade monetária caminharem juntos, apesar das discordâncias, será possível encontrar alternativas para a baixa dos juros e a retomada do crescimento econômico, isso sem comprometer a meta de inflação. Mas, para isso, será preciso mais diálogo, mais pragmatismo e menos pressão política. Aliás, a pressão que a ala mais radical do PT faz a Campos Neto não é nem um pouco salutar para os rumos do país que está começando a se reorganizar. Enxigar uma guerra político-ideológica contra a autoridade monetária é contraproducente, é pouco inteligente. Nos bastidores, fala-se em forçar uma demissão de Campos Neto. Só que, para isso, seria preciso a autorização do Senado com voto da maioria dos senadores. Pergunto, Lula tem capital político para um embate como esse, nesse momento, no parlamento? Não seria um desperdício de cartucho mobilizar os senadores para essa causa específica, quando o país precisa aprovar medidas como a reforma tributária? Eu penso que é a hora de acalmar os ânimos, sentar e dialogar. Lula é um bom negociador e Campos Neto se diz disposto a cooperar. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião.